O Centro Esportivo Rumeirão foi palco de louvor e muita fé. Centenas de pessoas participaram do Congresso Unificado da Igreja Assembleia de Deus de Cubatão. O evento faz parte dos 85 anos do Ministério aqui na cidade. Com o tema Pentecostes e Missões, o evento atraiu caravanas de várias partes do Brasil que lotaram a quadra do Centro Esportivo. Uma grande infraestrutura foi montada. Uma equipe de TV transmitiu o evento nas redes sociais. Para a gente é um evento muito importante, porque a palavra do Senhor fala que nós temos que pregar o Evangelho a toda criatura. Então, 85 anos é 85 anos de história, de tradição, 85 anos de Assembleia de Deus. Então, a gente fica muito gratificante para a gente poder ser um instrumento para poder proclamar o nome do Senhor. Também prestigiaram o evento o vereador Wilson Pio e o presidente da Câmara, Roxinho. Hoje aqui é uma data comemorativa de suma importância, porque hoje se completam 85 anos da evangelização em Cubatão, pela Assembleia de Deus, que veio através de Daniel Berg e Gunavini, do qual o nosso pastor presidente, que é o antigo pastor, que era o pastor José de Almeida Silva, que deu início e hoje a continuidade continua com o pastor Carlos Roberto Silva. O Evangelho é bom para isso, resgata, como foi falado aqui hoje. É uma celebração muito importante esses 85 anos da Assembleia de Deus, Ministério Cubatão. E nesse momento aí que a gente enfrenta, de tantas incertezas, de tanta guerra, de tanta falta de amor, esse evento como esse é muito importante. Ouvimos aqui vários pastores pregando, vários hinos sendo cantados. E hoje foi o dia da juventude, isso que é o mais importante ainda, não só a celebração dos 85 anos, mas a palavra do nosso senhor, mas o jovem está participando. Fiquei muito satisfeito com a quantidade de jovens até essa hora, desde cedo, são quatro dias aí de festividade, mas a participação maciça da juventude. Então isso é muito bom para a nossa cidade, que o nosso jovem está participando. A Assembleia de Deus é uma das denominações pentecostais mais importantes do Brasil. O pastor João Lucas está no ministério há 60 anos. Sou daqueles que colocar no coração tudo isso que está sendo realizado hoje, se tiver entendimento do que está se recebendo de Deus, é a maior importância da minha vida. Há 85 anos, quando Cubatão era um distrito rural de Santos, aqui não tinha cidade. Olha que coisa interessante, o missionário fundador da Assembleia de Deus aqui, quando ele se reportava a nossa matriz em Belém do Pará, ele chamava Cubatão de cidade. Cubatão era quase que um grupo de sítios aqui e ele já via a prosperidade em Cubatão. A Assembleia de Deus cresceu junto com a cidade, não é? É uma felicidade para nós, nós temos uma veia musical muito forte ligada com a cidade e com outros ramos da cidade, estamos em todos os bairros da cidade. Portanto, a Assembleia de Deus aqui em Cubatão é uma igreja, não só porque ela prega a Palavra de Deus, ela prega a Palavra de Deus, mas ela cresceu junto com a cidade, ela está enraizada com a cidade. Canta! Música 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 Legenda Adriana Zanotto